Quando eu era garoto, as pessoas costumavam dizer, sem absolutamente nenhum problema, sem constrangimento, Deus é brasileiro. É verdade, Deus era brasileiro, Deus ajudava o Brasil. Mas, ultimamente, nós trocamos e temos sido ajudados, temos sido ajudados sim, mas pelo demônio. O patrono do Brasil se transformou e hoje nós temos muita ajuda, mas é do diabo. Veja só, eu até marquei aqui para não errar. Ao contrário do que se imaginava, só o Ocidente sofreu o impacto da Covid. A própria China não sofreu o impacto esperado da Covid e ela continua crescendo. Menos, mas continua. E continua comprando commodities do Brasil e do mundo e salvando o mundo. Salvando! Porém, para o Brasil, essa salvação é a salvação do demônio. Veja só o que aconteceu com o Brasil. O nosso PIB caiu 5% agora, neste trimestre de Covid. 5%. É uma queda violenta, gente, para um trimestre. Sabe o que aconteceu com o agronegócio? Ele cresceu 1,6% na crise. E ele tem exportado absurdamente. E o nosso PIB só não se arrebentou por conta dele. Nós vendemos para a China mais soja, muito mais do que vendíamos. Nós vendemos para a China mais café, muito mais do que vendíamos. Nós vendemos arroz, muito mais do que vendíamos. Nós vendemos feijão, nós vendemos carne e nós vendemos carne de porco. E o milho, ainda por cima, não caiu e empatou. Oh, viva, viva o agronegócio! Ele nos salvou! Gente, vocês entenderam? Vocês sabem o que significa isso? Do ponto de vista econômico, isso significa estar na mão de um Brasil agrário. Isso significa depender da terra. Isso significa que o Brasil não deu um passo desde ser colônia de Portugal. Ele é exportador. De quê? De gêneros de primeira necessidade. Mas que qualquer país pode também fazer. Até países com terreno pequeno, dado a tecnologia. Portanto, a qualquer momento, nós podemos ser descartados. Mas também, portanto, podemos não ser descartados. Mas ser simplesmente distribuídos na cadeia de relações do mundo globalizado, como sendo o lugar da produção de comida. O que significa uma sociedade agrária. Portanto, uma sociedade que não precisa de escola. Portanto, uma sociedade que pode viver um nível de vida abaixo, muito abaixo dos outros países. É uma opção, não. É um destino trágico. Desde 1980, nós estamos nos desindustrializando. Mas só não desaparecemos como economia mundial, porque a nossa desindustrialização foi alternada com uma sociedade populosa, que trabalha em serviços e que exporta commodities do tipo destas que nós vimos, mais petróleo. Tudo isto emprega a gente? Não emprega. O setor de serviços é que emprega. Porque o agronegócio é maquinário. Ele simplesmente se maquinizou. Então, ele não emprega mais. No entanto, quando ele emprega, ele emprega em forma de trabalho escravo. Por quê? Porque, eu não sei se vocês sabem, o café demanda ainda mão de obra, e muita. Ele não pode ser maquinizado. E sabe o que aconteceu com o café? Todo mundo esperava que a gente tivesse uma baixa produção. E a produção do café aumentou e nós vendemos mais. Viva! Viva o escambau! Porque se precisava de mão de obra e nesse período a mão de obra não faltou, o que aconteceu? O trabalhador foi imposto ao trabalho com Covid. Para pegar Covid. Ele não foi poupado. Viu como ele não foi? E ele, trabalhador, fez aí o que tinha que fazer. Mas é o agronegócio que vai aparecer. Não é o trabalhador. Ele, trabalhador, morreu com Covid para que isso desse resultado. O trabalhador que restou, que é o do café. De resto, é maquinário. De resto, é grande fazenda. De resto, é o quê? Ah, vamos sair agora da economia? Por que eu disse que o problema agora é nós nos rendermos a este novo ajudante, a este novo patrono que é o demônio? Porque um Brasil agrário passa a ter força política de quem? Ah, exatamente. São os caiados. Né? Ou seja, a classe política que acende não é mais a burguesia industrial, mas a classe política que acende é a do agronegócio. A mais reacionária, a mais conservadora, a que representou sempre a direita, fomentando a bancada da bala, fomentando a bancada evangélica, porque no meio rural a bancada evangélica permanece ali ferrenha, e fomentando a tomada de terra dos índios e fomentando a aliança com outros capitais para a exploração de minério e a invasão de terra. O agronegócio também fomenta a pulverização de agrotóxicos, sem medidas, a queimada sem medidas. E no Congresso, Mato Grosso, Mato Grosso, Goiás, começam a crescer. E São Paulo, também, sempre localizado onde? Nos fazendeiros, no setor mais reacionário que fomenta os políticos mais reacionários. O Congresso vai se tornando conservador à medida que o país vai se tornando agrário. E a parte que poderia, a parte urbana que poderia se contrapor, não se contrapõe, porque abandonou as suas indústrias, passou a ser acionista, ou seja, rentista, se associou à tecnoburocracia dos economistas neoliberais, e agora, quer só o quê? apostar em ações. Dinheiro que gera dinheiro, só o capitalismo financeiro. Então, nós temos, na parte urbana, que poderia pedir mais educação, que poderia pedir um Brasil mais sofisticado, o rentismo. Na parte rural, o conservadorismo. Nós vamos nos tornar, então, o quê? Nós vamos nos tornar, então, o quê? Um país agrário, com uma classe política reacionária, porque vem do agrarismo, com um setor de serviços enorme, empregando toda a população, e com um setor de indústria minguado, optando pelo rentismo. Voltando ao setor de serviços, ali estarão todos os trabalhadores, mas não terá, ali, nenhum trabalhador. Por quê? Porque, para ser trabalhador, não é possível só trabalhar, é preciso saber que é trabalhador. E a autoimagem do trabalhador, hoje, é de empreendedor, ou de investidor. Convenceu-se todo mundo, que não existe mais trabalhador. É a implantação do neoliberalismo, como ideologia. Vamos nos salvar, mas vamos ser uma sociedade bem pior do que aquela que projetamos nos anos 50 e 60, se continuarmos assim. Talvez seja por isso que Fernando Haddad e Ciro Gomes apareçam no cenário como excrescências, porque um defende o trabalhismo e o outro defende os trabalhadores. mas trabalhismo precisa de quê? De trabalhadores. E defender os trabalhadores precisa de quê? Também de trabalhadores, óbvio. Onde estão? Não estão mais em lugar nenhum. Haddad, Boulos, Ciro, Dino, todos eles estão ultrapassados. ou eles entendem essa realidade e entram para um movimento de politização para voltar a convencer os trabalhadores de que eles são trabalhadores? Ou eles vão ser engolidos pela ideologia de classe média que está invadindo os partidos de esquerda? Vejam aí, Bagulho, Bocheche, Gabriela Piolho, sendo pessoas que são ouvidos pela juventude? Ou então, se eles não foram invadidos pela classe média, eles vão simplesmente ser partidos vazios? É triste o fim da esquerda se ela não perceber esta análise. É triste o fim da esquerda institucional. Mas há uma outra esquerda. Há uma esquerda reflexiva que somos nós. Há uma esquerda que quer politizar. Há uma esquerda que está sabendo desse movimento do capital e do destino do Brasil. Há uma esquerda que somos nós que sabemos que Deus nos abandonou e que nós abraçamos o diabo. Então, nós, desta esquerda, vamos começar a desamarrar o diabo de nós. E isso só se faz com politização. E isso só se faz convencendo o trabalhador que ele continua trabalhador. Mas, aí, meu amigo, você tem que participar. Você tem que trazer gente para o canal. Você tem que espalhar os vídeos. Você tem que entrar nessa militância ou nós vamos para esse destino trágico. Um destino trágico, gente, associado a uma digitalização trágica que é o que eu tratei no vídeo sobre o Felipe Neto. Você pode mudar esse futuro. Ele ainda não está determinado. E você pode mudar o seu presente e dos seus filhos. Espalhe o vídeo. Traga a gente para o canal. Se você der o like para esse vídeo, você está fazendo muito. Se você fizer comentários nesse vídeo, você já está fazendo muito. E ajudar o canal. ajude através de financiar o canal pelo apoie-se ou pela doação direta. Nós vamos barrar isso, gente. Nós vamos barrar isso porque nós temos o conhecimento de que isso está acontecendo. Muitos que estão nisso a favor ou contra não têm o conhecimento de que isso está acontecendo. Nós temos. Isso já nos faz diferentes. Venha para esta força aqui, gente. Nós vamos vencer. acredite nisso. A minha geração saiu da ditadura conversando e fazendo esse trabalho. Venha. Daqui a pouco a gente volta.